. Portanto aqui é a sala! Jaaaaa... Já a belesse, mãe! Bela sala! Vou-me só deitar aqui um bocadinho... Ó amigo, não me suja carpete! Ahhhhhhhhhhhhhh Sabes que o nosso corpo é bem sensível, mano. Eu gosto de absorver as energias pelo corpo todo. Ah é? Até e as energias entram por onde? Pela pele. Até eu... Quer uma fatiazinha de bolo? Space cake? Space? Não, este é pinto doce. Space? Space? Então aí... E já fazes couch surf há muito tempo? Oh yaah, mano. Há buês. É a melhor cena de sempre, mano. É que isto é muito giro, não é? E para a casa de outra pessoa que não conhecemos de lado nenhum... É que... Eu estava à espera de receber uma moçoila. Yaah, mano. O amor. Já blesse o amor. Lá vê tudo na vida, estás a ver? E há... Oi, te posso mudar de canal? Ei, isso é uma cena espetacular, não é? O programa? Não, man, essa cena, tipo, tu carregas num botão, numa cena, que faz uma cadeia de processos que libertam ondas eletromagnéticas que vão disputar uma ação noutra cena, não é que tipo nada, uou, meeeem... O senhor percebe muito de eletrónica. Ya, sabes que eu noutra vida fui o Thomas Edison. Ah, a ti nesta vida é quem? Sou sagitário. Pois é que não me parece que o Thomas Edison se fosse deitar numa carpete todo nu. Ah, como é que sabes que o Thomas Edison não tinha carpete? Então, o senhor Corno me ligou. Tinha assim uma voz mais fininha. Estava com o amigo de Alite. E disse que se chamava Jéssica. E chamo? Eu tenho Jéssica no nome. Carlos Jéssica Gonçalves. E por acaso não tem assim uma irmã? Tenho. A Pedro. Joana Pedro Gonçalves. Se calhar sei porquê o bolo filme mal. Ah, é, pronto, eu vou-me deitar. Espera, mano. É, não é preciso ir. Eh pá, não. Ou sério, que amanhã já está pronto. Já estou lá desforço, tem que ir. Subscreve. Para lá com isso. Subscreve. Para lá com isso. Subscreve. Para lá com isso. É pá.